O vereador Cabocaçol pede informações via requerimento para a Secretaria Municipal de Saúde sobre os exames e aparelhos de raio-x. O parlamentar busca detalhes envolvendo a prestação do atendimento, a quantidade de aparelhos disponíveis para uso, convênios para a prestação do serviço e ainda a fila de pacientes que aguardam a realização do exame e os atendimentos nos últimos 24 meses. Espero agora que a Prefeitura nos explique como é que está o andamento da fila, quantos aparelhos de raio-x o município tem, quantos estão em atividade e qual é o potencial operacional desses raio-x diariamente para fazer esses exames e atender a nossa população.